Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês de como vocês estarem editando um vídeo aí dessa página aqui em cima que eu tô mostrando com o mouse, beleza? Então bora para o vídeo, já deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Então, primeiramente eu tô aqui no meu canal pelo computador, tá bom? Eu tô aqui no meu canal e galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que vocês fazem para colocar essa foto aqui, beleza? Então, você vem aqui, ó, bem aqui para colocar a foto. Você vai vir aqui, beleza? Tá carregando, galera, tá carregando, tá aí, entrou. Peraí, tá carregando de novo, não entrou, tá? E galera, para você fazer esse banner aqui, para você colocar, você tem que ter uma foto, beleza? Então, não dá para fazer pelo celular, para você fazer assim, tirar foto. Então, você vai clicar aqui em alterar, beleza? Tá entrando. E você vem aqui nessa imagem da foto, onde eu tô com o mouse e vai clicar nela. E você vai clicar em abrir e vai meio que você fazer, meio que se mexer assim e você clica em pronto, beleza? E você publica e já tá feito o negócio seu, ó. Aí vai aparecer aqui, beleza? Vai demorar um pouquinho, galera, para você abrir a imagem, mas é assim mesmo, galera. Então, aí você vai estar com o seu banner, beleza? Aí você vai conseguir deixar assim o seu canal personalizado, beleza? Beleza? Inclusive, tá postando um vídeo, eu tô postando um vídeo desse, como ensinar você fazer essa foto aqui, galera, do gamer, pelo celular, beleza? Então, aí eu ensinei o básico de como vocês estarem fazendo esse banner aqui, beleza? Pode ser do qualquer tipo que você fizer, beleza? Aí você vai fazer, vai fazer, editar ali e vai conseguir fazer o seu banner, beleza? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, beleza? E, inclusive, eu vou dar uma notícia que eu consegui 46 inscritos, galera. Tamo quase chegando em 50 inscritos, beleza? Então, ajuda aí o canal, galera. Vamos se inscrever para eu chegar nos 50 inscritos, beleza? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou e fui! Tchau, galera!